E aí jovens da listária 43 de de todo o Brasil, Ronaldo Morales direto do Autódromo de Londrina E chegou o grande dia, vigésima noite de batalhas, agora na parte da manhã, período de treinos E eu tô aqui no boxe com um cara que faz parte também da organização da listária 43 Eduardo Cardoso, mais conhecido como Dudes, saiu dos bastidores e veio aqui pra dar um acelero com o Chevette Fala aí Dudes, como é que você tá meu garoto? Graças a Deus, tudo bem? É, explica pra essa galera como que é essa mudança agora de sair da organização e vir agora pro acelero aqui na pista com o seu carro Bom Ronaldo, acho que assim, eu sempre tive carro turbo, a gente sempre gostou disso, a gente sempre se motivou muito por isso Andamos junto com o Cadu, enfim, a gente já participou muito de eventos, mas sempre no bastidor Ou seja, trabalhando ali pra divulgar aquele evento, então filmagem, foto, enfim, esse tipo de coisa Aí hoje eu trouxe a minha joia aqui pra dar uma voltinha, pra ver se a gente consegue fazer os testes necessários aí Pra poder, de repente, até entrar na lista, né? Por que não? Estamos todos aqui arriscando pra isso Inscrito do Shark Tank hoje, trouxe o Chevette As modificações que você fez, o que você deu de preparo no carro pra vir hoje acelerar aqui, Dudes? Bom, Ronaldo, esse carro é um carro de rua, a gente fala de rua, é muito genérico isso Mas ele de fato é, eu só ando com ele na rua, guardo ele na garagem do meu prédio, enfim Eu ando com a minha filha com esse carro, ela tem uma cadeirinha, tá inclusive ele pra andar Olha só, andando a todos os amigos que estão aqui na rua, preparadores, pilotos, enfim, quem está acompanhando É obrigatório o uso da máscara de proteção, tá? Por gentileza Não deixe de usar a máscara, porque já foi uma guerra, já foi difícil pra nós conseguirmos Mas basicamente é um motor 2.0, eu tenho um câmbio ali, um diferencial, digamos assim, melhores Ou preparados pra aguentar a potência do motor em si Fiz um trabalho na suspensão traseira, tenho uma espécie de ladder bar ali pra poder fixar melhor o eixo traseiro E não correr ali pra dar aquela chicoteada, digamos assim, né? Aquela cheveteada Aquela cheveteada, né? Que todo mundo conhece Mas assim, a ideia na verdade é manter o carro reto Então por isso a gente trabalhou pra poder fixar esse eixo traseiro ali E a preparação é uma preparação básica, digamos assim, né? A gente tem aí um motor 2.0 forjado, uma turbina, é uma K27 da Borg Tem ali um câmbio de C20, é um câmbio de 260F E um diferencial do ano 44, mais pra passear mesmo E aí a gente vai hoje provar esse carro aqui na pista aqui do nosso autódromo de Londrina De novo, hoje participando, né? Sempre divulgando os eventos aí, mas hoje participando mesmo, correndo mesmo com o meu carrinho Tecnicamente, então, é uma primeira prova oficial com o carro Essa é uma prova de testes, né? É, é a primeira prova oficial, teoricamente A gente tá falando aí de... Eu tenho esse carro há mais ou menos dois anos e meio Sempre andei com ele, mas nunca coloquei realmente pra testar aqui na pista em si Andava na pistinha ali, a gente chama de pista de bolinha, porque é mais pra se divertir Mas no Shark Tank é a primeira vez que eu ando com ele Bom, a galera já vai ver algumas imagens do carro aí, mas vamos mostrar aqui então um pouco mais o chevetão, Lucas Tá aí, turbina, motor, injetado, muito bem montado, bonitinho pra caramba Então, galera, aqui a interna da nave Tá aí, galera, até pra mostrar realmente que o carro de rua, ó, tá aqui os bancos dianteiros, bancos traseiros e a cadeirinha da filhota ali da Fiorella, né? Que dá um rolê de chevetão tudo também Olha só que bacana, ó, se liga na frase aí, ó A vida é muito curta pra dirigir carro sem graça Pneuzão R8888, várias oitos aqui Aqui as boas, pra alimentar a viatura E é isso, cara A expectativa é muito grande, é... Hoje é um dia de teste, mas é muito mais que isso É um momento pra gente poder andar com o carro, se divertir, fazer o que a gente gosta mesmo Quer acelerar, né? Afinal de contas, a gente veio também aqui pra isso E vamos lá, vamos ver como é que vai ser hoje Viu? A roda é estreita, ele sobe muito meio Entendi Só pra botar a carata atrás Tentou até um capacete novo, ó, por ocasião, né? Ó, zero quilômetro, tirou até o negócio da viseira aqui agora Enxamou, hein, Nunes? Ainda não Olha aí, galera, que é uma primeira passada por Nunes Aquela limpada no pneu Agora, bora pra puxada O sorteio tá rolando aqui agora Mais uma Tem os nomes, vamos lá, você não tá mais giros Só pra poderes dar a segurada lá Algumas batalhas já defendidas Vão com a opressão, sabe por quê? Bora! A gente vai lá! O Robotex! Chega a tida! Nosso amigo Lutz aqui está na 43, da organização! Desde a sua primeira passada aqui no Chef Tank e vai o Matarato! Ganhou, avançou, perdeu! Saiu! Tchau, obrigado! SHUT UP! Snake, você está bem? Snake? SNAKE! Estamos aqui com o locutor oficial do evento, como é que é a chamada aí? Os jovens da lista D43 e de todo o Brasil! E não é um coraçãozinho, hein velho? É um coração! É um coração porque Ronaldo Morales ama todo o Brasil! Ronaldo é só amor! Agora eu entendi! E eu sou só a paz! Olha que mentira! Tchau, tchau!